e hoje o dia tá assim ó só só lindo aqui é o Ciclope que chegou ao Zé acho que vocês tudo compartilhem e comentem deixem o like aí, nunca abrigem, continuem se inscrevendo no canal do Tinga Pizil aqui é só o ouro as águas tá secando, acho que tá cheio, não é com aquelas estradas qualquer lugar que você for tá assim, cheio de buraco aqui é o cinto alto de São José e a região onde mora o Tinga Pizil aqui ó aqui onde mora o de Jair, aliás o Manoel de Jair ó, essa casinha aqui aqui já mora em São Paulo é isso aí, tá tomando a pitua ali ó, a galera gosta de tomar uma pitua viu daqui a pouco a gente tá passando aqui na água do canto acho que vocês continuem se inscrevendo no canal do Tinga Pizil que é grátis e deixa aquele like aí, muito obrigado, beleza aqui ó, é a casa do Rosivaldo não sei lo como o Roda né eita rapaz, ó, o buraco tá enorme aqui viu Espera aquele carro passar aqui Porque está ruim aqui Só vai ficar melhor quando Secar essas águas Com a máquina passar Que consertar as estradas Aí fica bom Mas por enquanto Está embaçado Já estão carregando uns estudantes Qualquer lugar que for As estradas estão assim Cheia de buraco Tem estradas boas não Veio o chazinho A buraqueira é tremenda E aqui já é a lagoa do crote Esse pedacinho aqui Era bem ruim Mas vamos assaltar Aí já queixaram mais um pouco aqui Até que está um pouco melhor Lagoa do canto aqui Aqui é a zona rural De palmeiro, de riniscos e de lagoa E aí Vamos estar aqui Dentro dos e aí tá de frente a casa do Toninho da Bela aqui ó irmão do Nezinho eu ainda tá de Tai Roça E aí Agora quando a falta isso aqui Vai ficar top Quando a falta vai caçar o ouro Vai ficar bom Olha a máquina já está ali Vai soltar isso aqui Aqui é a terra que é chatechal 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 Aqui está uma buraquira Enorme por aqui Esse é o gome Aqui está 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 o gome Agora saindo daqui Aqui está o gome 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Temos que tervido. Onde estávamos? Nesse momento agora eu vou finalizando Aqui direto da cidade de Palmeira do Vinho Do canal Tinga Tizinho E se inscreva no canal Tinga Tizinho que é 0800 É grátis pessoal E é só louro